Levantei-me um dia bem cedo A carta escrita jogada na areia que ela me deixou Quando eu fui apanhá-la pra ler a onda do mar A carta levou Todos os dias eu volto na praia Pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada gaivota Voando baixinho e cantando assim Eu pulei sobre as ondas furioso Pra pegar a carta que a água arrastou De repente veio uma gaivota voando baixinho E a carta agarrou Eu voltei na praia para ver o sinal dos seus pés Que na areia ficou Eu chorei quando eu vi que a onda Ao bater na praia seu rasgo apagou Todos os dias eu volto na praia Pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada gaivota Voando baixinho e cantando assim Eu chorei quando eu vi que a outra Eu chorei quando eu vi que a uma pessoa Eu chorei quando eu vi que a outra